Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Gente, o vídeo de hoje é uma tcheca, é uma tcheca, não, é uma tcheca. Não, é um challenge que a gente vai fazer com o Fernando. Sabe aquele vídeo que a gente começa sempre com roupa e depois termina sem roupa? Eu adoro o YouTube. Mas dessa vez nós vamos começar com roupa e terminar com roupa. Só o Fernando que talvez vai tirar as roupas. Talvez, certeza. Ele disse que é super fã do canal. Desde que a gente colocou o primeiro vídeo, que ele sempre foi loucamente apaixonado. Que a gente é os únicos YouTubers que ele gosta. E que ele assistia. Tirando os canais de maquiagem que ele gosta. Mas, ele falou... E o canal da LOL, ele gosta de negociar com a bonequinha. É LOL, né Fernando? É o nome? Isso. E aí ele falou que ele sabe tudo. Então, vamos conferir. Ó, aí o que é o seguinte. A gente pediu para os nossos membros do canal. O que são os membros? Se você quiser se tornar membro aqui do canal, tem um botãozinho. Seja membro. Você sendo membro, você... Não lembro qual que é o tipo de membro lá. Você consegue entrar no grupo do WhatsApp. Você entrou no grupo do WhatsApp. Aí, às vezes, a gente pede sugestão de vídeo lá. E dessa vez, foi o que aconteceu. A gente pediu para os membros mandarem sugestões de perguntas sobre curiosidades aqui do canal. Sugestões de perguntas não, mandaram perguntas. Perguntas de curiosidades aqui do canal. Curiosidades aqui do canal. Pro Fernando responder. Cada resposta errada, ele vai tirar uma peça de roupa. Fernando, apresente-se. Vamos ver como... E a vinheta. Vai ser depois? Não, é agora. Fernando vai depois da vinheta. Ah, então tá bom. E antes do vídeo, não esquece o quê? Eu que falo. Fernando estará aqui depois dos nossos comerciais. E agora o quê? Vinheta. Vamos lá. Gente, ó. Vou mostrar rapidinho como ele está. Eu falei para ele, Fernando... Ah, para ele com a roupa que ele vai para a academia. Olha quem ele está. Olha quem ele está. Ele pôs o alegre, a bermuda Tá calor Pôs a blusa, uma camiseta Porque ele já tá com medo de errar mais Com certeza Vamos lá Quanto cílios de cabelo eu e o Bruno temos juntos? Vamos lá, pergunta Primeira pergunta Foi a Arlete que fez Onde foi o primeiro encontro meu e do Rafa? Valendo! Faculdade Acertou Também tava fácil Tá, segunda pergunta Vai piorando o negócio O Alan Fernandes perguntou Onde foi o primeiro beijo do casal? No carro Ai que droga, ele acertou Qual modelo em ano do carro? Busquinha, eu não sei se tem Terceira pergunta, Arlete que fez, sabe aí de novo Qual foi a primeira viagem do casal? Pra onde? Guarujá? Não Errou! Minas Gerais Você achou que era pra gente? É, eu quero Ah, fez errado também Então eu não tiro nada Vai Não, não, eu não respondi Vai Quem tá na... Vai Não Ai, que delícia Pronta pra guerra agora Não, 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 ó Tá super combinando, ó Super, gente Essa bermudinha com essa camiseta Maravilhosa Tá super combinando Tem casa Descansando Descansando Vamos lá Uma pergunta difícil Vamos lá De folga Marcia Dantas perguntou Qual o nome do pai do Rafa? Completo Nome completo Ah, não Não, não Não, não O nome que tá na RG Não, o nome que todo mundo chama erro Dez Nove Quatro João Errou! 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 Benedito Benedito Mais Conhecido popularmente como Seu Silvio Então vai lá Tira uma peça de roupa Eu não tinha camiseta que você vai ficar já sem camiseta, não Nossa, que sexo Sexy O Alá perguntou Quem dos dois é o mais bravo? Ah, não precisa nem falar Não, você é o mais bravo, mais chato, mas tudo você Eu não sei se eu concordo com essa resposta, mas tudo bem Acertou Quantos irmãos... A Vanessa voltou Quantos irmãos o Rafa tem e quantos o Bruno tem? Ele tem dois Nome completo e número RG Ah, não Tem dois ali no meio, pronto, acabou E eu... E eu olhei? Seu. Ah, eu vou seguir o seu irmão Tem dois, eu sei ser no seu irmão Um só Quer ele Tá certo Tá certo Quer mais ou do que você Qual o nome do meu rule? Ah, né, é o do préparo O Alala perguntou Qual dos dois... É o mais ciumento? Ah, você já sabe né? Olha Você já viu, né? É o Eu falei direitos iguais Por que? Não precisa falar fatos do Russo. Che, falar Russo já tá. Eu falei direitos iguais. Não, e teve outro caso do restaurante, você lembra? Que restaurante? Não precisa falar nomes da pessoa, mas você sabe quem é. A gente segue. Eu tava no telefone aquele dia, lá no Manolo. Não, mas o seu foi a semana inteira a possessividade. Porque a semana inteira. One day. Vou beijar tipo 10 aqui. Vai, o Alan perguntou, quem é o mais romântico? Isso, nem eu sei. E os dois, olha, tá uma briga entre os dois aqui, viu? Porque nenhum dos dois são tão românticos. O mais romântico é o... Nossa, não. É o Rafael. Não sei se hoje em dia eu ainda sou mais, mas será eu? Então você errou. Vai, tira a roupa. Ficou no neutro, porque eu não sei. Não, mas a resposta... Quem é o mais romântico? Não, mas sempre a gente falou que você é o mais romântico, porque eu não sou nada romântico. Não, você é, você faz surpresas. Eu nunca fiz jantar. Ah, é verdade. Eu nunca fiz surpresas de jantar. Ah, é verdade. Pro aniversário do Bruno. Ah, você tirou o carro de vista. Tá, próxima pergunta. Não perde o vídeo. Vai continuar. Quem gosta de gastar mais dos dois? Ai, do céu. Essa foi fácil. Foi bem fácil. Super fácil. Dá uma moeda na mão do Bruno e ele gasta. Não. Ele joga lá. 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 Próxima pergunta. O Alan também perguntou. Quem não gosta... Quem não gosta de gravar vídeos sem camiseta e boné? Eu tô sem boné, mas eu falei pra mim mesmo agora antes disso. Eu tenho que me acostumar desse meu jeito, do jeito que eu sou. Eu sou assim. É, igual o Mário. Olha o cabelinho dele. Olha o Mário. Eu sou assim mesmo. Mário Brooks que eu tô dizendo. Márcia Dantas perguntou. Nossa. Você se fudeu agora. Que nem eu sei essa. Não, não, não. Não pode. Qual a marca da nossa privada lá na... Quem é fã é fã. Quantos vídeos tem no canal? Nossa. Puta. Meu Deus. Vai, chuta aí. Chuta uma quantidade que eu vejo aqui. Não, não. Você tem três chances. Você tem dois anos de... De vídeos. Eu falaria... Você largava... Eu falaria uns... Sei lá. Posso não? Mais ou menos? Três chances. Vai, três chances. Mas a gente vai deixar passar com a diferença de dois vídeos? Vai. 700. Zero. Pra mais ou menos? Pra menos. 550. Menos. Tá gravando uma balhação agora? Menos. Nossa. Nossa, mesmo? Que isso? Sério? 130. Não. Errou. 403. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Vai, tira. Vai, tira. Vai, tira. Não sei se tem mais um monte de perguntas. Vai, tira. Vai, tira. Vai, tira. Tira, tira. Vai. Mais três perguntas só. Não, eu tinha tudo. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Vai, tira. Tira, 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 tira. E é isso, gente Gente, ó Tem um monte de perguntas É mais uma Não! Se você errar, você tira, mas você fica com a moça aí Não! Nem fudendo, não Não tem bunda Não vai precisar tirar nada Mas só pra testar seu conhecimento, vai Tá, última pergunta Foi a Carminha que fez Gente Quantos anos tem o Zeque? Cinco anos Herô! Beijo, beijo Tchau